Olá pessoal, tudo bem? Eu achei bem bacana esse jogo vertical chamado Encantation Ele é um jogo não licenciado Desenvolvido por Joe Ivan e publicado pela Sashin Vale a pena dar uma jogada Eu achei meio difícil porque os inimigos vêm bem rapidamente Mas tem uma variação de power ups Continue também, caso você passe o primeiro round Você pode continuar o segundo Eu surpreendi que tem até como colocar o nome Quando a gente consegue uma pontuação Achei bem legal isso Então, mais informações eu vou deixar na descrição E partiu! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL